Olá, eu sou a Patrícia Nestor e eu venho falar sobre os apoios de braço da Artefac, para que você, lojista, conheça melhor os nossos produtos e possa, assim, vender cada dia mais. Vamos falar agora sobre os tipos de apoio de braço. Hoje, na Artefac, nós temos dois tipos de apoios. Um com a cabeça grande e outro com a cabeça pequena. O que chamamos de cabeça é a parte superior do apoio de braço. E o que difere uma da outra? O espaço interno de cada veículo. Veículos com a distância entre os bancos muito estreita comportam somente o apoio de cabeça pequena. Veículos maiores, mais robustos, onde o espaço entre os bancos é maior, comportam o apoio de braço de cabeça grande. Essa diferença é para evitar o atrito entre o couro do apoio de braço e o couro do seu banco, para que não haja nenhum desgaste desnecessário. Outra diferença importante que você pode apresentar ao seu cliente são as costuras customizadas. No de cabeça pequena não é permitido, porque o espaço não comporta. Já no cabeça grande a gente tem a costura aparente, inclusive customizada em várias cores que você pode conferir no nosso site. Nossos produtos são, em sua maioria, somente encaixados no console central do veículo. Ali onde tem aquele porta-copos entre os bancos. O encaixe é perfeito. Isso porque trabalhamos com o revestimento emborrachado sobre toda a base, fazendo com que o produto fique firme e estável. Apenas 10% dos nossos produtos requerem instalação. Mesmo assim, são instalações muito simples, fáceis de fazer, qualquer pessoa dá conta. Até nós mulheres. E todos os nossos apoios de braço vão acompanhados de manual de instrução e um vídeo explicativo de como fazer a instalação. Uma observação importante. Alguns clientes podem reclamar de que o apoio está balançando. É importante verificar se esse probleminha não está no console do próprio veículo, que às vezes está com um parafuso frouxo, já é um veículo já com algum desgaste. Então vale uma avaliação, porque possivelmente não é um problema dos nossos apoios. Todos os nossos apoios de braço possuem porta-objetos e são articulados, ou seja, podem ser movidos para trás quando não estiverem sendo utilizados e retornando à sua base quando quiser apoiar o seu braço. Outra dica importante é informar ao cliente que o apoio de braço nunca vai incomodar em nenhuma função do veículo, inclusive no freio de mão. O que pode acontecer é de clientes que ainda não estão acostumados a utilizar o apoio de braço e se sentir um pouco incomodados no início. Nesse caso, eu sugiro que você peça ao cliente para utilizar o apoio por alguns dias e em seguida retornar com a avaliação. Normalmente o que acontece é que clientes que fizeram esse teste jamais ficam sem apoio de braço nos seus veículos. Sabemos que cada carro tem um interior com uma tonalidade diferente, um estofado diferente e nós vendedores sabemos que as montadoras têm exclusividade nessas cores. E nesse caso, nós da Artefacto tentamos trabalhar o mais aproximado dessas tonalidades. Porém, é importante deixar muito claro que não podemos garantir 100% na linearidade dessas cores. O que é legal você falar com o seu cliente se ele tiver dúvida? Quanto à cor do produto? Que ele nos envie fotos do interior do produto que nós da Artefacto vamos dar todo suporte, toda orientação para chegar o mais próximo da cor do veículo. Nos revestimentos, trabalhamos com couro legítimo, o culvinho e com tecido automotivo. Nas cores preto, cinza e grafite. Aqui vão algumas instruções adicionais sobre o uso do apoio de braço. Importante frisar para o seu cliente que o apoio de braço comporta no máximo 6 kg. Então, nada de colocar criança, cachorro, muito menos um adulto. Outra dica importante é a dobradiça, que vai até 130 graus de abertura. Ultrapassando esse limite, o seu imposto vai quebrar, fazendo com que você perca a garantia. E para que não ocorra nenhum problema, Artefacto teve o cuidado de afixar uma etiqueta dentro do apoio de braço, informando dessas dicas. Tomando todos esses cuidados, o seu cliente terá um apoio de braço por muito, muito tempo. Eu gostaria de informar que todos os nossos produtos seguem com certificado de garantia de 6 meses. E quanto a isso, o Artefacto é realmente muito correta, muito séria. Qualquer tipo de dificuldade que vocês tenham, por favor, entre em contato conosco, que certamente o Artefacto vai resolver com seriedade e comprometimento qualquer situação, pois buscamos sempre facilitar ao máximo a vida dos nossos clientes. Gostaríamos de agradecer a atenção e dizer a vocês, vendedores, que podem oferecer aos seus clientes um produto diferente, inovador e de excelente qualidade. Acesse o nosso site pelo www.artefacto.com.br www.artefacto.com.br